O desembargador Márcio José Tocars, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, concedeu ontem a liberdade de dois investigados no esquema de fraude de licitação no governo do Paraná. O advogado José Carlos Luca foi solto ontem à noite. Ele estava na unidade do Corpo de Bombeiros do Jardim Tóquio, Jona Oeste. Luca foi preso na segunda-feira passada e seria advogado de Luiz Abi. Para sair dos bombeiros, entrou no carro do seu advogado, colocado dentro do pátio do quartel. Luca é suspeito de ter colaborado juridicamente com a fraude no processo licitatório que resultou na contratação da Providência Auto Center. Poderia ter sido feita a investigação de outra maneira, chamando-o para ser ouvido, uma vez que ele não oferece risco de fuga. É um homem estabelecido em Londrina, com problemas de saúde, sexagenário, e serve para qualquer cidadão que eventualmente possa ter seu nome envolvido em uma investigação criminal e mesmo antes de ser chamado para tentar esclarecer o motivo, ele é levado para uma prisão, ele é submetido à imprensa, ele tem o seu nome enlameado. Mesmo que ele seja absolvido, jamais será apagada essa mácula que se abate sobre a figura de uma pessoa. O empresário Ismar Jäger, dono da oficina Providência de Cambé, também foi solto ontem à noite. Ele estava na Penitenciária Estadual de Londrina. Segundo o Ministério Público, a empresa ganhou um milhão e meio de reais para fazer a manutenção de carros oficiais do governo durante seis meses. Olha, cada um defende os direitos de quem é contratado para defender, eu respeito, olha, imensamente o advogado que falou aí, doutor Eliandro Perin, se não estou enganado, ele foi presidente da UAB aqui, inclusive. Agora, todo mundo sabe que a informação é um direito constitucional, está lá. Ninguém pode tirar essa liberdade de noticiar e ninguém disse que estão condenados. Todos eles serão julgados e pode ter certeza que, se alguém daí for inocentado, nós chegaremos aqui e daremos a notícia com a mesma intensidade que demos agora. Mas não tenha a menor dúvida disso. Que os indícios são fortíssimos contra os acusados, ninguém pode contestar. Agora, é preciso dizer o seguinte, investigação, e eu sempre defendi isso e não é agora, e eu defendo isso para os bacanas que foram para a cadeia agora e defendo também para os pobres. Investigação não é somente para condenar. Investigação é para você saber se o cara é culpado ou inocente. Ninguém está dizendo que já estão condenados. Agora, é preciso falar que vai ter muita água passando por baixo dessa ponte. É preciso dizer que os indícios são fortíssimos e, principalmente, o patrimônio... Vamos falar numa linguagem bonita agora? Você me dá essa licença, Paraíba? O patrimônio amealhado. Não é assim que falam no meio jurídico? O patrimônio amealhado por determinadas pessoas está muito acima do que o salário das pessoas permite ter. Então, ponham a barba de molho aqueles que ainda podem figurar nessa ação, que não vai parar por aí. O dia que começou eu falei, vai dar muito pano para a manga. Vai faltar braço para pôr dentro de tanta manga. Pode ter certeza.